Sua casa é de picada sobre a rocha Não existe vinda a volta a destruir E a família que habita dentro dela Tudo tem dor, espera Espera no Senhor sem desistir E não falha Tudo Ele já preparou O seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir O seu amor nunca mudou A sua casa é de picada sobre a rocha Não existe vinda a volta a destruir E a família que habita dentro dela Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou Seu amor nunca mudou